Tamo junto pessoal nessa segunda-feira nublada aqui na horta Bastante plantação de alface crespa plantada e alguns colhendo ali Aqui a alface americana colheu o que pude Ó, alface americana com muita chuva Ela queima, ela faz a bola, mas queima, é impressionante Acho que é muita chuva né Ixi, formiga ainda Uh, danada, formiga atrapalha um pouco também o desenvolvimento da alface E atrapalha muito hein Muito vento na horta, mas ó, que horta bonita Perdeu muito alface americana hein E aí gente E aí galera Colhendo um alface americano aí Pequeno, mas mesmo assim vende né Diretamente da roça Direto da roça Ó, eles pegam o que pode né Hein Choca, pega o que pode né O que dá, tá colhendo Ó, tem uns pés bonitos Aqui, um pouco pra frente Uma plantaçãozinha nova De couve e manteiga Ó, eu ando na areia Na terra né Afundo o pé Muita chuva Olha Gente do céu Aqui ele tem um taião de couve Bastante Alface crespa Bastante Cebolinha 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 tem muito hein Novinha Uma crespa ali Novinha E aqui a crespinha Ó Bonita Os canteiros bonitos E a horta bonita Uma segunda-feira fria Aqui na região de Mogi das Cruz E bem Embaçadinha Ó Já choveu Parou Agora choveu de novo E o que é Tiririca Choveu aqui na região É Tiririca Toda roça aqui Tem Tiririca Não tem uma que não tem Aqui Aqui uma crespa já Maiorzinho E sofre por conta da chuva Muita terra no pé Tá vendo A chuva vem com vento forte Pinga aqui na terra E espirra Terra tudo nos pés dela Tá vendo Não é fácil plantar nessa época Alface Por isso Tá cara Aqui já um alface grande Uns A ponto de colher Mas olha o pé Como tá cheio de terra Tá vendo Isso Faz amarelar O pé Amarela Às vezes chega a formiga Na verdade As formigas Até pra se proteger Da chuva Chega debaixo Do pé de alface Acaba servindo De proteção Pra elas Aqui Alface Aqui também Mas você já vê que O alface É um pouquinho Judiado nessa época Uns bonito Mas tem que cuidar E cuidar muito E aqui Até o fundo da roça É cebolinha Cebolinha bonita Bem bonita Bem bonita mesmo Vou roubar uma aqui Para O meu pé Tchau Quero ter bastante aqui. Eu sou Marcos Meira. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Aqui no nosso canal do AgroNossa. Não consegui gravar um vídeo meio-dia. Estou ajudando um amigo ali. Está construindo uma casa bem no pé aqui da horta dele. Eu acabei chegando e dei uma mão para ele. Dá uma ajudada. Ele sempre deixa eu gravar na horta dele aqui. Então só teve um vídeo hoje. Sigam nossas redes sociais. Arroba o AgroNossa. Tamo junto. Valorize o agricultor. Tchau. 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 Tchau.